Oi, amigos! Estou de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu vou trollar o Zé Felipe. Sim, eu vou trollar ele. Pra quem não sabe, que eu acho muito difícil não saberem, eu tô grávida e o Zé tá, tipo, muito babão e eu tô aproveitando pra fazer umas trolladinhas com ele porque a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né, amores? Eu sei que vocês gostam muito de trollagem e eu sei que ele tá preparando uma... assim pra mim porque ele já falou. Ele já deixou claro pra mim, falou assim, é, você vai se preparando aí, então, né, enquanto ele não tá fazendo, eu vou fazendo, enquanto dá. E é o seguinte, agora ele tá treinando, tô sozinha em casa, tô até no quarto da Manu, ela não tá em casa, não tem ninguém em casa. E aí o Zé vai vir pra casa, eu tô cansada porque eu subi a escada e eu tô bem cansada dessa gravidez. O Zé vai vir na academia pra gente ir no shopping. O que que vai acontecer? Normalmente quando eu saio pra outro lugar, eu volto muito cansada, tipo, muito cansada, sempre, gente, sempre que eu saio pra algum lugar, eu volto mais cansada que o normal. E eu vou aproveitar isso, essa deixa que a gente vai no shopping e vamos vir pra casa e quando a gente chegar, eu vou fingir desmaiar na frente dele. Eu não sei qual vai ser a reação dele, eu acho que a Manu já vai estar em casa e aí talvez ele chame a Manu. Não sei, não faço a mínima ideia de qual vai ser a reação do Zé Felipe. Nunca fiz essa trollagem com ele, então deixa muito like aí, 100 mil likes. Eu sei que vocês amam esse tipo de conteúdo, esse tipo de trollagem, essas coisas, eu sei que vocês gostam muito. Então deixa muito like pra eu continuar trazendo. Ativa o sininho pra sair do vídeo todos os dias, 7 horas da noite, não se esqueça, todos os dias, 7 horas da noite, tá saindo vídeo novo no canal. Às vezes sai um meio dia, outro 4 horas da tarde e sempre quando é assim, é novidade. Então você precisa ativar o sininho porque quando sair novidade você vai assistir junto com todo mundo, fechou? Me segue no Insta, arroba a Virginia, segue o Zela também, arroba o Zé Felipe Cantor e se inscreve, gente. Tamo rumo a 7 milhões, mano. Ai, eu não acredito, tamo rumo a 7 milhões, véi. Tô muito feliz, muito, muito, muito obrigada a todo mundo. E se inscreve e compartilha com todo mundo, pra todo mundo vir se inscrever aqui também, tá bom? É isso, a gente vai pro shopping, quando a gente voltar eu vou deixar a câmera já posicionada no lugar. Porque quando eu chegar, não sei se eu vou fazer no quarto, se eu passo lá embaixo, na sala. E ah, lembrando que eu não posso me jogar no chão por conta da gravidez. Então provavelmente eu já vou falar que eu tô passando mal, né, e vou deitar. E nisso que eu deitar, eu vou esperar ele ficar me olhando. E aí eu começo a ver, vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar. E aí, desmai. Meu Deus, tem que dar certo. Torção pra dar certo. Galera, a gente chegou do shopping, eu já subi, o Zé tá lá embaixo com as cachorras. E eu vou deitar e eu vou chamar ele, porque eu acho que se eu não chamar ele não vem. Não por agora. Amor, tô passando bem mal, sabe aqui? Eu sou bem igual a ele aqui. Por favor. Eu sou igual, tá me sentindo meio fraco. O que você quer, quer que eu pegue o limãozinho, sal, cheio? Que amado. A gente tem meio fraco. Tem água aí na geladeira? Pega água, vai pra água, vai até fogo. Nossa senhora, tô... Tô mal, viu? Amado. Tô tonta. Tô muito tonta. Nó? Nó, tem uma dor de cabeça, eu tô... Mia. É o quê? Dor de cabeça. Tem que o quê? Onde? Não. Eu tenho que ter vontade de gofar. O que você tá procurando? Sal. Parece que tá precisando de baixa. Cadê o sal? Mas passa mal demais, é, amor. Passa mal demais, amor. Amanhã é tu, Mia. Ih! Tá indo? Não. Ai, sabe o que eu tô sentindo? Sim. Tô sentindo que eu vou desmaiar, amor. Tá durando. Juro, tô tonta, 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 tonta. Deita o quintão. Não, 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 não. Ai. Não tem essa rola, acho que tá caindo. Deita o quintão. Ai, nossa. Eu tô tonta. Deita o quintão. Respira. Tira a mão do quintão. Pode tampar não, né? Pode tampar a cara, não. Tô tonta. Não, você tá fazendo assim, não. Ai. Ai. Não, avô, assim não tá bom, amor. Não, não tá bom. Mas isso aí. Então dá uma levantadinha. Passando mal. Eu dei um sal, véi. Pera, meu. Eu tô esperando. Não, vai levantar pra eu tô passando, mas eu vou levantar. O que que tem? Não, não, não. Fica em mim, não. 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 Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Que foi? Eu não consigo. Eu tô do bobeiro. Ah, não! Ai, Nerequinho, eu não consigo! Que coisa! Tá gravando? Eu não consigo! Ai, Nerequinho! Eu não consigo te trovar, cara! Com isso! Ai, eu tô com a cabeça agora! Ah! Não jura, vai ficar levantando e saindo! Levantando e caindo toda hora, amor! Não, senta aqui! Ai! Nossa, fiquei levantando, levantando e caindo! Então senta aqui, né? Mas enfim, gente, foi isso! Mano, eu não consigo trollar o Zé Felipe! Com isso! Deu ruim! Deu ruim porque eu não consigo! Tipo, eu não consigo fazer isso com você! Eu começo a rir! O que você tá com essa cara de preocupada? Cadê você? Cabeça pra baixo! Tô andando no teto, seu Homem-Aranha! A minha câmera tá quebrada! E o visor fica virando! Gente, foi isso! Eu não consegui trollar o Zé! A intenção foi boa, mas... Na hora que eu fingi desmaiar, né? Eu comecei a rir! O que você achou na hora, amor? Deixa eu te mostrar! Tô ficando tonta! Tô ficando tonta! Tô andando de cabeça pra baixo! Uai, velho! Não, eu fiquei preocupado com você! Que você tá tendo tontura mesmo! Ah, na hora que você me viu desmaiando! O que você fez? O que você pensou? Eu tava atrás de sapo, por debaixo da sua língua! Desmaiada? É, debaixo da língua! Você sabe primeiro de sua calça? Sabe! Você sabe? Sei! Ah, Nelequinha, eu amo você! Eu também te amo! Mas enfim, gente! Tô triste! Deu ruim a trollagem! Pensei que eu iria conseguir, mas com o Zé Felipe não dá! Porque ele... Sei lá, velho! Por ser ele só, já me faz rir! Ah, Nelequinha! Eu tô tonta também! De cabeça pra baixo! Tô passando mal agora! A minha câmera! Ai, gente! Foi isso! Eu espero que vocês tenham gostado da trollagem Depois eu tentei ainda trollar! Depois de começar a rir, eu ainda tentei trollar de novo! Só que depois, pro final, eu realmente passei mal! Lógica! Eu fiquei, tipo, caindo e levantando rápido, né? É isso, gente! Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Espero do fundo do meu coração! Deu ruim, mas deu bom! Deu, acho! Mas deixa o like! Deixa 100 mil likes aí, pra continuar trazendo trollagens aqui pro canal! Sim! Não, dá o 100 mil likes! Mas trollagem... Tem que trollar outra pessoa também! Só eu e... E a Manoel, né? Que eu tô... Eu vou trollar a Manoel passando mal! Nossa! E ela vai ficar louca! É! Boa! Eu não consigo te trollar com isso! Começa a rir! Sabe que eu tenho... Sabe que eu tenho seis... De quem é só a cor, né? Por medicina! Eu vi mesmo! Você começou a pegar em mim! Tipo... Eu tô vendo só a frequência cardíaca! Ah, Zé Felipe! Ah! Pelo amor de Deus! Mas enfim, gente! Foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês tiverem gostado, deixa muito like! 100 mil likes! E eu vou fazer esse vídeo com a minha prima! Com a Manoel! Vai ser sensacional! Porque ela é super preocupada também! E aí... Nossa! Ia ser muito engraçado! Meu Deus do céu! Eu preciso fazer isso com ela! Boa ideia! Amor! Bem pensado! Parabéns! Presta palmas! Tchau! Eu mereço o Tocantino inteiro! Beleza! 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 Me segue no Insta, gente! Arroba o Virginia! Segue o Zé lá também! Arroba o Zé Felipe Cantor! Se inscreve! Estamos numa 7 milhões! Então vai lá! Se inscreve! Compartilha com todo mundo! Pra todo mundo vir se inscrever aqui também! A gente vai ter 7 milhões antes de 2020 acabar! A meta era 6! A gente bateu! E agora estamos indo pra 7 milhões! Então vai! Se inscreve! Compartilha com todo mundo! Pra todo mundo escrever aqui também! Ativa o sininho! Tá saindo vídeo todos os dias! 7 horas da noite! Às vezes sai um meio dia! Outro! 4 horas da tarde! Mas sempre que sai vídeo em um horário diferente! É novidade! Por isso que é importante você ativar o sininho! Porque ativando o sininho! Aí o YouTube te notifica na hora que sair vídeo! E aí você assiste junto com todo mundo! Fechou? Acho que eu falei tudo! Comenta aqui! Se vocês querem ver aqui no canal! É isso! Um beijo! Me desculpem! Por eu não ter conseguido trollar o Zé Felipe! Mas sabe o seguinte! Quem assistiu até agora? Comenta aqui! Tá? Comenta aqui! Tipo! Comenta aí! Mensagem tipo! Nossa Vi! Você desmaiou mesmo! Melhoras e tal! Que aí eu fixo comentários! Sabe? Tem como fazer isso no YouTube? Eu acho que tem! Fixar o comentário! Aí eu fixo! Pra tipo! Vocês mandando mensagens! Tipo! Positivas pra mim! A galera vai ficar louca! Todo mundo que entra no vídeo fica louco! Então! Faça isso! Tá bom? Um beijo! Tchau! Até o próximo vídeo!